Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Prata, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o seguinte galera, teremos um update visual nos gráficos do Killian Stick para essa nova temporada, a Season 3. De acordo com um post no blog oficial do diretor de arte, Shard Green, o jogo terá um update relacionado à iluminação, tanto do cenário quanto dos lutadores, não só para o conteúdo novo da Season 3, como os cenários e lutadores já existentes também vão usufruir desse update gráfico. Eu vou deixar aqui na tela uma compreensão do antes e o depois do cenário da Sadira. O jogo já era bonito, agora vai ficar ainda mais bonito nessa nova Season 3 galera, eu tô muito ansioso para botar minhas mãos nessa belezinha. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o site do Tracombo, onde foram colocadas as comparações do antes e depois, para vocês darem uma conferida. E realmente tá ficando muito bonito galera. De acordo com Shard Green, em termos visuais vamos adicionar uma nova tecnologia gráfica, tecnologia de reflexo para os cenários, reintrodução de ajustes de cor, além de um novo sistema dinâmico de iluminação, que providencia maior realismo e interação com os personagens em níveis. Deixa aqui seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda é inscrito, tudo de bom e valeu, fui!